Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o Boss Scream. Atenção, alerta de spoiler, porque eu não quero falar quem é ela, mas vai ter spoiler aqui pra vocês, beleza? Fica já avisando. Se você ainda não sai, então vamos continuar. Vai ter que derrotar esse Boss e vocês tem muita coisa em redor que vocês podem usar. Tá vendo aquele carro que tá lá? Vocês podem usar ele. Toma, gente. Vamos puxar. Beleza. Ela fica bolada e você bate nela. Aproveita que ela tá boladona e você continua. Claro que aqui tem os gadgets todos, tem bastante coisa que eu posso usar. Não sei se você do lado de vocês vai ter. Eu tô jogando no normal. Não tô jogando fácil, nem tô jogando no mais difícil. Jogo sempre no normal, galera. Tem sempre alguém que pergunte. Tem sempre alguém perguntando aí desse lado, por isso tô avisando já. Tem mais aqui esses cenários que vocês possam bater pra ela poder ficar bolada. Sai. Então eu vou deixar pro segundo round. Esse cabelo dela é chato pra caramba. Toma, nojenta. Tá. Isso. Tá quase, né? Beleza. Eles vão usando o aparelho de vocês, que assim em conjunto depois com ele batendo também ajuda bastante. Essa coisa que ela joga também. É o cabelo e essa coisa que ela joga. Ai, levei. Será que vem cura? Tem. Falta, mangento. Vai. Vai. Isso. Só mais um pouquinho. E pronto. Caiu. Tranquilo. Vou fazer aqui um corte. E vambora pra próxima. Vamos avançar. Agora, a gente tem ali. Sai. Isso. Tem algumas coisas que vocês podem utilizar. Pra além dos aparelhos que ele tem. Aqui na área tem algumas coisas que deixa ela bolada. Ai. E sai também. Vamos. Isso aqui. Vamos lá. Toma. Como assim? Já fugiu? Cara, essa luta é sinistra. Tem um carro do outro lado. Se você por acaso morrer, as coisas voltam no cenário pra você utilizar. Por isso é tranquilo. Cuidado com o cabelo. Peruca gigante. Vamos especialzinho. Pra prender. Ela defende com o cabelo. Ai. Hum, maravilha. Vou puxar aquela porta. E vamos lá. A gente tá quase morrendo, né? Hum. Ela da mãe. Toma, nojeta. Cadê ela? Tá em cima. Cadê ela? Tá lá pra cima de novo. Tá pra cá. Ai. Levei. Não. Levei. Ai. Cadê, nojenta? Toma. E pronto. Caiu. Eu agora vou ficar por aqui. Vou deixar a carta de cima pra vocês verem. Como disse, vai ser spoiler. Se vocês já não sabem, já não levaram com spoiler. Vão levar agora. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Até o próximo. Valeu. Toma, você sabe o que nós queremos. Você é a Mary Jane Watson. Você quer a verdade. Eu quero a verdade. Eu tô. Eu tô. Eu tô bem. Acho que eu tô bem. Você conseguiu. Pera. Ainda não. Watson, cadê os meus bolinhos de maçã? Eu tô com fome e me refuso a... Jonah? Vai se ferrar. Eu me demito. Watson! Você é demais. Ah, pensei que tinha te perdido. Acho que já faz um tempo que eu tô perdida. Não só por causa do simbionte. Faz meses que eu tô... Tentando ser o que eu não sou. Que bom que voltou. Desculpa. Não era você. E... Não era... Eu antes. Pete, eu. Pete. Era tipo uma mente coletiva lá dentro. Eu vi você. E o Harry. Ele tava indo atrás de uma... Rocha. O Mayos tá na prefeitura e... Vai. Eu te amo. Eu amo você. Eu te 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 amo você. Obrigado.